Quando nossos avós dizem que falar até papagaio fala, eles geralmente trazem uma solução junto com a crítica. Olhe para os frutos, meu filho, as ações, a postura e não apenas para as palavras, porque pode ser ventania de língua e papel também aceita qualquer coisa. E fiz esse prefácio porque nessa semana anotei duas atitudes muito diferentes de Michael Chandler, que enfrenta Charles Dubronks no UFC 262 desse sábado, valendo o cinturão dos leves. Primeiro em entrevista ao site MMA Fighting, ele chama a atenção para o velho problema defensivo do brasileiro, que costuma ser bastante golpeado e garante que a luta terminará por nocaute e no primeiro round. Confiante, posudo, como se o trabalho no sábado fosse apenas um pedacinho de bolo. Mas aí, em vídeo gravado ao lado do ex-lutador Jim Thomas, analisando vários lances importantes do Charles, como se fosse uma espécie de estudo em grupo, Chandler adota postura e tom completamente diferentes, acanhado, introvertido, como se toda aquela confiança tivesse escorrido pelas pernas. Detalhe, na primeira entrevista tivemos acesso apenas ao texto e ao áudio. Já nessa segunda, com o Jim Thomas, as imagens, as expressões corporais do cidadão. Eles começam dizendo que no início da luta, Charles trata sempre de correr até o centro do octógono para começar ditando as ações. No caso do Kevin Lee, que tem um perfil técnico muito parecido com o do Michael Chandler, e aceitou que o Charles tomasse a dianteira, não tentou antecipar, ficar com o peso nos calcanhares atrapalhou muito. Porque o Ressler, com mão pesada andando para trás, está quase sempre subaproveitado. Esses caras geralmente precisam ser bullies para performar. Depois, eles ainda notam a armadilha, que é a postura muito ereta do Charles contra o Ressler. Como não se importa em ser derrubado, Charles fica levantando os joelhos para marcar a entrada e tentar pegar de encontro quem está chegando, e também para convidar as quedas e acabar no chão. O Jim Thomas, que foi treinador da American Top Team por muitos anos, ainda chama atenção como a guarda do Charles às vezes fica alta demais e acaba deixando a linha de cintura exposta. Mas a entrevista termina com o Chandler com cara de choro, dizendo que o pior cenário possível para ele é acabar sendo apanhado, finalizado, enquanto tenta uma transição. Ele até pergunta se o Charles é de fato o homem com mais finalizações na história do UFC. Thomas informa que sim e diz que Chandler não pode nem pensar, não pode passar um segundo com a cabeça para fora ao tentar qualquer tipo de queda, seja single leg ou double leg, que tem que ficar com a cabeça no centro para não ser guilhotinado. Porque foi exatamente assim que Kevin Lee foi finalizado, tentou um single leg já bem cansado com a cabeça exposta mais do que deveria. Abre aspas, ele é bom, ele é esperto e gosto disso porque me mantém sempre alerta, finalizou o Chandler. Aí você me pergunta, Renato, então o cara está completamente borrado, no sábado é só correr para o abraço, certo? Bom, não é bem assim. Em primeiro lugar, se o cara não estava com enxaqueca ou dor de barriga no momento em que gravaram o vídeo, se ele realmente teme Charles do Bronx e a possibilidade de perder ou ser humilhado na disputa pelo cinturão do UFC, isso joga a favor do Chandler e não contra. Claro, o medo paralisante, aquele que te trava, nubla o raciocínio, é obviamente inimigo da boa performance. Mas esse tipo as pessoas geralmente têm diante de um bombardeio, de um leão africano na savana e não de um par, de alguém do seu nível dentro do octógono. Além de Ratchet All American, Chandler tem 27 lutas profissionais, marcou época no Bellator e estreou no UFC com uma pressão, uma expectativa enorme, metendo o pé na porta. Sei que essa é a maior luta da carreira dele, mas também é um duelo extremamente equilibrado. Charles é só um pouquinho, um fio de cabelo favorito nas principais casas de apostas. Já o medo comum de ser finalizado, perder a chance ou qualquer coisa do tipo, funciona exatamente como o próprio Chandler descreveu. Te deixa alerta, aceso, liga a luz vermelha, aciona o senso de urgência, exatamente como você deve estar numa situação como essa. Se ele estivesse subestimando Charles, tranquilo, relaxado, como se fosse caminhar no parque, é aí que a casa cai. Grandes da história, como Mike Tyson e Jorge Sampier, falam sem nenhum tipo de vergonha sobre o medo que sentiam antes da hora de trabalhar, e era sempre. E não dá pra questionar aqui os resultados de um ou de outro. Jorge Sampier, por exemplo, jamais dividiu o octógono com alguém que ele não tenha vencido. Então, pra todo mundo que tá apontando que o Chandler tá com medo do Charles se baseando nessa entrevista, sim, pode ser que ele esteja mesmo. E aí, acuado, tenso, que ele será mais perigoso. E digo mais, é bom que o Charles esteja na exata mesma vibração nesse sábado. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês estão achando sobre essa dualidade do Michael Chandler, que às vezes tá supremamente confiante e às vezes nem tanto, meio cabisbaixo, meio murcho. Acham que o Charles pode apertar no verde e confirmar nesse sábado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Um pequeno recado, né? Ontem eu anunciei que serão sete camisas sorteadas pros membros do sexto round nesse mês agora de maio. Acontece que um dos sorteados do mês de abril mandou um e-mail pra gente um dia só depois do deadline, dizendo que ele não entrou em contato a tempo porque foi a semana de nascimento do filho. Ele comprovou, mandou post lá no Instagram do filhinho dele, bonitinho, que acabou de nascer, me sensibilizou. Então eu vou mandar a camisa do cara, que é direito. Então esse mês passam a ser seis camisas sorteadas para os membros do canal, que também têm acesso a conteúdo exclusivo, participam do nosso conteúdo e ajudam o canal a crescer. Se quiser virar membro, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Hoje, quer dizer, na verdade, ontem rolou resenha sobre Fabrício Verdun versus Renan Problema. Resultado mudado. Renan Problema não venceu mais aquela luta. Para entender tudo, é só clicar no link aqui do lado, lembrando que amanhã tem super prévia, então vou analisar Charles Dubronx versus Tony Ferguson de uma forma mais técnica também. Fechado? Muito obrigado a todos pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.